Começando mais um vídeo, hoje eu tenho o que? Hoje eu tenho coisas da caixa postal Olha quanta coisa chegou, tem caixa grande Tá pensando o que? Já deixa o seu like, já compartilha esse vídeo E cante a musiquinha Junto com todo mundo que vai assistir agora Não é só você que vai cantar agora, todo mundo vai cantar junto Vamos lá Milho, milho, milho Milho, 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 milho Vamos abrir então a caixa, tem essa aqui ó Essa é a primeira Que eu vou abrir Eita, tem uma caixinha dentro dela Que é essa aqui ó Abra em vídeo Mas a pessoa escreveu Abra em vídeo dentro da caixa Olha que da hora É uma ampulheta Dá pra ver aqui, deixa eu pôr aqui no foco, tá vendo o que que é? Pôr aqui ó, na ampulheta, dá pra ver Tá perfumado, como é que eu vou saber o tempo? Eu vou ter que recomeçar Deve ser de uns 30 segundos Bom, eu vou pôr aqui pra contar o tempo Quem é essa cartinha? Cadê? O nome Essa é da Amanda Souza Ela é de Angra dos Reis, Rio de Janeiro Tá escrito aqui ó Vira a ampulheta, conte até que toda a areia vermelha chegue na parte de baixo Esse foi o tempo que eu demorei pra amar, adorar este canal Tá perfumado né, vocês mandam as coisas perfumadas né Vocês gastam perfume com carta Brincadeira, você compra dois perfumes pra você e pra mandar carta Eita, tem essa carta aqui ó Dá pra ouvir ó Isso é barulho de bomba né, não frutão? Ainda bem que só faz tic tac quando eu mexo Vamos abrir, essa aqui é de quem? Da Sara Araújo, ela é de Fortaleza, Ceará Olha Olha o que ela mandou aqui ó É isso que tá fazendo o tic tac É uma gravatinha cheia de penduricarinhos ó Então, parecendo o Green Day Agora sim ó Pronto, agora tô estiloso E ó, onde eu andar, eu vou ficar tipo aquelas vaquinhas Com sininho Quer a caetinha também Ó, mandou esse desenho aqui Esse desenho aqui Esse é o primeiro desenho Sensacional Muito obrigado Sara Araújo Pelas cartas perfumadas Pelos desenhos que você fez Pela gravatinha que você me mandou É, uma coisa que eu andei percebendo É que vocês não colocam mais a idade de vocês nas cartas Voltem a colocar a idade, por favor Eu volto a saber quem são vocês Onde vocês moram, quantos vocês têm Tem aqui ó, essa caixinha aqui Eu hein Eu tenho medo quando é a caixa Bianca Fonseca Da onde ela é? Do Amazonas, é isso? É, de Manaus Tem aqui ó, desenho Sensacional Tem que ser assim ó, pra aparecer Ah, obrigado por seus vídeos me ajudarem Nos momentos mais difíceis Ela mandou souvenirs Da onde ela mora Ó, que interessante Isso aqui é um imãzinho Tô falando que eu vejo Tá vendo? É um imãzinho Aí você abre aqui ó Um saquinho É aqui, como é que chama mesmo esse bicho? Aqui não é papai, é um tucano Mandou um tucano numa árvore aqui Mandou esse aqui também ó Que é o que? Vamos ver o que é A zarabatana indígena E aqui tem um sabonete vegetal De cupuaçu Também típico de Manaus Vocês não sabem o quanto isso é cheiroso Sensacional Aliás, isso é uma ótima ideia Que ela está sugerindo para todos Então se você quer mandar alguma coisa Você não sabe fazer um desenho Ou não quer mandar um desenho Ou não quer comprar nada caro Ou não mandar não pode Pode mandar um objeto aí Uma coisa que lembre aonde você mora Pra eu me sentir na sua cidade Seja típica Ou que seja um souvenir Ou que lembre a sua cidade Você manda E aí eu fico conhecendo a sua cidade Um pouquinho dela, né? Tem aqui ó A cartinha da Verônica De Santo Cristo, Rio Grande do Sul Mandou um desenho aqui ó Feito, recortado Escreto um milhão Que tá feito com glitter Tá tudo brilhante Todo pá Esse aqui é o desenho da Yasmin de Bento Ribeiro Mandou a cartinha Mandou esse desenho Aqui atrás tem um milhozinho Desenhado aqui ó Muito obrigado Yasmin de Bento Ribeiro Essa cartinha aqui é da Elaine Carvalho Ela é de Sorocaba mesmo Aqui da cidade Se inscreva no seu canal Me divirta muito Desejo a você sucesso Porque realmente a vida é uma comédia Beijos, Elaine Mandou uma cartinha Bonita a sua letra E também tá perfumada Eu não sei que vocês gastam Todo perfume com carta Essa aqui de quem que é? É do Juliano Ele é de São Vicente Baixo Grande Espírito Santo É isso? Mandou aqui uma cartinha também Ó Olha só Olha o que aconteceu Nessa cartinha aqui ó Agora tá na moda Vocês me mandarem dinheirinho É isso? Aqui eu ganhei mais 100 120 130 35 140 E 2 142 reais Eu acho que vocês estão estragando o jogo Banco Imobiliário dos seus irmãos mais velhos Depois vocês vão levar uma bronca Tem essa aqui que é do Guilherme Renato Também é de Sorocaba Não, 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 não é? É, ele é de Sorocaba É isso mesmo O daqui ó Um desenhinho estilizado Fez um desenho todo pá Recortadinho aqui Milho Onca Quando vocês forem desenhar Desenhe um pouquinho maior Que fica mais fácil pra mostrar no vídeo Se vocês fazem muito pequenininho Eu tenho que pular na frente da câmera Muito obrigado Guilherme Renato de Almeida De Sorocaba Aliás, eu tô pensando em reunir uma galera de Sorocaba Pra se encontrar em algum lugar Pra fazer algum vídeo legal Todo mundo junto Mas vocês precisam me dar a ideia Pra eu achar É, dá pra fazer isso aqui ficar legal Vocês me dão a ideia E a gente faz, tá bom? Olá Eu sou o Milho O Onca Eu sou o Batman Tiffany Soares Aqui ó Mandou o desenho dela Essa aqui ela pintou Eu não teria paciência de pintar essa toquinha aqui Mas nunca Ela falou que amo o canal Assiste junto com a irmã E elas são do Mato Grosso do Sul Então muito obrigado Muito obrigado pras duas Que assistem o meu canal Tiffany Soares Do Mato Grosso do Sul Tem essa aqui que é de quem? Da Laís Mota Rodrigues Ela é do Passa 4, Minas Gerais Vocês sentem aqui ó Abra em vídeo Tenho medo de ser surpreendido Nesses momentos que vocês escrevem Abra em vídeo Ela fez o Milho Felino Com o Onca Porque eu sou um gatinho Eu sou um gatinho, produção Eu queria falar que ainda bem Que eu não mando desenho pra ninguém Porque eu ia mandar uns garanchos Porque eu não tenho essa paciência De pintar que vocês têm Tem essa aqui que é da Cintia Negri Ela é de Sorocaba também ó Tô falando que o pessoal de Sorocaba Resolveu mandar a carta Muito obrigado viu Mandou aqui a cartinha Tá aqui ó Ela desenhou Eu desenhei o Mini Milho aqui em cima E aqui tá escrito o Mini Milho falando aqui ó Já peguei E fez eu com a lente que eu tô hoje ó Tô com essa lente hoje A lente vermelha Que aliás antigamente Eu já tive lente vermelha E eu não gostava muito E agora eu comecei a usar mais a lente vermelha Tem muita coisa pra mostrar Tem essa daqui que é de quem? É do Wesley Castilhos Ele é da ONU de Caxias do Sul Milho obrigado por fazer meus dias mais felizes Ó Mandou aqui esse desenho Que é uma cartola com coração Desenho aqui meus olhos vermelhos Exatamente Aliás meu olho vermelho não Minha lente vermelha Que é o que eu tô hoje Fez aqui ó O Mini Milho Tá vendo como é mais fácil mostrar o desenho Quando ele é grande Escreveu aqui Mini Milho E aqui ele fez eu com olhos de mangá É um olho meio de anime Meio de mangá Que ficou maior Então assim ó Essa aqui é de quem? Da Giovanna Prado De Governador Valadares Ah unha Mandou aqui Ó que foda Sensacional Eu achei muito bom Eu fiquei meio meiguinho aqui né Ficou legal ó E mandou junto aqui ó Um chiclete Tô com bapho Eu vou mascar um chiclete Então Hum gostoso Muito obrigado viu Muito obrigado Giovanna Tem isso aqui É do Arthur De Campinas Nossa Velho Olha o que ele tentou fazer Olha o que ele colocou aqui na cartinha Não tô zoando Olha o que ele pôs na cartinha aqui ó Dá pra ver o que é isso? Olha o que ele pôs na cartinha Sim É uma barata De borracha Ele tentou me enganar com isso Quer manda um mini-mail E mandar um salve pra mim Meu nome é Arthur Sim eu sou uma pessoa Como assim? Que nem o polado Dá agonia se eu deixar essa barata aqui Próxima carta é de quem? Renan de Almeida Ramos Ele é da onde? Arassariguama São Paulo Tem aqui ó Ó Ó Desenho dele velho Olha o desenho De Serino Esse coisa hein Esse aqui ó Muito da hora Desenho aqui também Opa Esse aqui eu não sei o que tanto Tá aqui ó Pra mostrar Desenho aqui Os Mamãs Assassinas Desenho aqui Esse personagem Tá escrito na cartinha dele Coisas que eu não posso falar Em mais alta Muito bom seus desenhos Ô Renan Manda mais Essa carta aqui De quem que é? Letícia Sommer Ela é do Rio do Sul É isso? É Rio do Sul É uma carta Pesada isso aqui Ó Que bem feito Tem aqui de lápis Ó Ficou muito louco Mandou essa aqui Que é uma caveira estilizada Ah Isso aqui É o meu desenho Que o Bill fez E mandou pras pessoas Colorirem Ó Esse aqui tá muito bom Ó Desenho o meu antigo avatar Do Twitter E aqui também tem um pequenininho Desenhado Mandou aqui uma cartinha Tá tudo muito cheiroso Tudo muito perfumado Muito obrigado Letícia Sommer Eu tenho nome de personagem de filme Letícia Sommer Tem essa cartona aqui Que é de quem? Matheus Henrique Valim De Cruzeiro, São Paulo Olha o tamanho desse envelope Ó Mandou aqui a cartinha Ele que fez Tá assinado por ele Ó Isso aqui não é uma cartinha Não é um desenho Isso aqui é uma obra de arte Tem que moldurar Isso aqui Tá com cheiro de tinta Sensacional Olha esse daqui Acho que é a irmã dele Que mandou a Ana Luísa Olha isso aqui Que sensacional Estou sem palavras Para descrever Esse desenho E aqui acho que eu morri E virei uma caveira Ficou muito bom Vocês estão cada vez mais Se superando Enfim Essas foram todas as cartinhas Que recebemos Nesse mês Aliás Tem algumas Ascrições de dezembro Algumas de janeiro Muito obrigado Por todas as cartinhas Por todos os desenhos Por todos os dizeres Das cartinhas É Por todos O tempo que vocês dedicam Para fazer Essas coisas Enviar Então Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo De caixa postal Me ajuda a chegar A 650 mil inscritos Já está chegando Vamos para 700 mil Então Vamos Me ajuda Compartilha esse vídeo Deixa o seu like Me siga nas outras redes sociais Siga também a produção No Instagram Até o próximo vídeo E tchau Milho milho Minho milho Bonk A CIDADE NO BRASIL